E estamos de volta, aqui o Rock Gamer, continuando com a nossa saga Don't Starve E vamos continuando aqui, a gente já escolheu mais ou menos onde a gente vai colocar a nossa base Eu tô na dúvida se eu coloco ela aqui ou coloco ela aqui, acho que vou colocar ela aqui em cima Porque parece ser mais interessante, mais central e tal Vou pegar mais algumas pedras, aqui onde eu tô tem muito, muito lobo Então isso não é bom, eu tenho já 7 de ouro E com isso eu já consigo montar pelo menos o básico, talvez até mais do que o básico da minha base Eu vou descer só um pouquinho mais aqui, porque eu quero ver se isso vai chegar a algum lugar ou não Ou se ele faz isso, faz tipo uma volta aí Opa, opa, escutei os carinhas do xadrez Tipo aquele fã, fã, fã Aqui ó Boa, cavalo, é tu mesmo que eu vou Vem cá Tomara que você acerte o bode aqui ó Acerta o bode, acerta o bode O bode, o bode ali, pega o bode He, tá bom Errou Um, um, dois, três Errou Um, um, dois Beleza Beleza Cara Precisava E também tem o ouro pra criar Beleza, pô, beleza Tô, tô feito agora Vamos subir por aqui Ver onde que a gente vai chegar Provavelmente vai voltar por esse caminho aqui ó Por aqui E a gente volta pra cima Vamos ver por aqui Aqui talvez tem cara de De não ter aqui do lobo Ah não tem aqui ó Tem as caveirinhas Mas ainda assim uma área de pedras Mas não é área só de pedras Vamos voltar aqui Aqui acabou Isso aqui é só você clicar que ele abre alguma coisa ó Tipo palha e graveta O que normalmente tem Tô vendo que eu tava bem ruim de palha Isso já dá uma, uma bela ajuda Eu queria parar de gastar esse colete aqui ó Só que eu só consigo fazer isso se eu Se eu montar minha base né Pra poder tirar ele Colete fofo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho graveto bastante Eu tenho pouca palha Aqui tem mais uma pontinha de De chão Mas não tenho Os cavalinhos Aqui não Pluft pluft zoom Não vai a lugar nenhum Isso aí Então galopa aí Tinha que ter um cavalinho sabe Subiu, subiu, subiu Eu vou seguir aquela minha estratégia Eu vou colocar ele aqui ó Minha base Mais ou menos aqui ó Porque ela é meio central Então ela tem saída pra todo lado Por mais que as coisas que eu Pedras e tal Tão meio longe lá embaixo Eu consigo fazer uma missão E ela tá a meio caminho Não tá completamente longe Esse caminho do meio aqui Ele é interessante Mas ainda assim Eu acho que ele tem pouco recurso aqui Eu preciso tá mais perto de recurso Como graveto Essas frutinhas também Então pra isso eu vou Eu vou vir aqui nesse do meio Eu vou pegar um pouquinho de grama só Pra evitar que quando eu construo a minha fogueira Sei lá Aqui ó Deixar reservada a fogueira Pra poder passar a noite E eu já fico praticamente sem grama Então eu preciso ter um pouco de grama de reserva Porque se não Sei lá Eu vou fazer uma tocha E não tem tocha Aí eu morri Beleza Vamos pegando o caminho aqui Que a gente vai subindo Eu instalei um mod Que ele coloca tipo uma Uma foice Uma coisa assim Só que eu não achei Ainda onde que eu faço isso Tá aqui foi Eu tenho bostinha Ainda não Então azar Aqui eu joguei umas frutinhas É aqui ó O lugar que eu escolhi É por aqui Tem um problema Não pode ser muito pra cima Que tem sapo E não pode ser muito pra baixo Que tem bífalo Porque se o bífalo entrar em época de De reprodução E as vezes ele sobe pra cima Ele ataca a minha base Então eu vou colocar ele meio que por aqui A base Então beleza Tamo aqui Vou criar a base Mais ou menos aqui Tá aí Agora a gente pode fazer uma fogueira Que eu não preciso de tocha Tem madeira um pouquinho Eu tenho que refinar caixas Aqui ó Mais madeira Pra madeira eu preciso disso aqui Então eu tenho que cortar lenha Lenha, lenha, lenha Eu preciso fazer isso aqui Eu preciso de madeira Opa Não tem madeira aqui Pro outro lado Burro Dá zero pra ele Vamos lá Go, 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 go Nesse início do jogo É muito importante Você não perca tempo Você tem que Ser objetivo Fazer a coisa rápido Senão Os dias passam Os lobos chegam A coisa acontece E você tá lascado Então beleza Aqui tem madeira grande Eu vou cortar madeira Até o final do dia Que eu puder E se precisar Vou colocar Esse fogaréu aí E a noite A gente continua Vou plantar Essas Eila Essas Pinhas aqui Eu já vou plantar Porque eu sei Que eu vou precisar De muita madeira Inclusive Trazer madeira de fora Trazer pinha de fora Pra poder ter mais madeira Aqui Quanto mais recursos Você tiver perto Da sua base Melhor é Porque evita Que você tenha que sair Em expedição Se tiver tipo No inverno No verão Avançado Assim é difícil Você conseguir Buscar esses recursos Pouca madeira Por coisa Eu tenho que fazer A pá Pra tirar esses tocos Mas eu posso Tirar eles depois Aqui tem Uma a mais Pelo menos Três Aqui Acho que dá Pra derrubar Mais essa ainda Eu tô deixando Pra comer de noite Porque aí Eu tenho que esperar Pouca diferença faz Ei lá E acomodei isso Beleza Tô com bastante madeira Não é o suficiente Porque com essas madeiras Aqui eu não consigo Nem fazer Isso aqui Eu preciso de quatro madeiras Tem que comer Essa mania De ter que ficar comendo Mais um Que é inclusive O nome do jogo Don't starve Não morra de fome Eu preciso de São Quantas são pra refinar Acho que são Três pra refinar E aí eu preciso De quatro tábuas Pra fazer Essa máquina De alquimia Então eu preciso De mais madeira ainda E eu preciso De madeira Pra fazer uma caixa Então Tô lascado Preciso de mais madeira O único que eu posso Buscar mais madeira É mais pra baixo ainda Só que se eu atingir Vinte por exemplo Eu já não consigo Mais carregar Rui né Crio 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 Eu não gosto De perder tempo Vamos E aí O que vocês querem ver Nessa série Me contem Querem fazer Alguma coisa diferente Querem conhecer Alguma área do mapa Querem tentar fazer Um Sistema de defesa Com armadilhas A gente pode vir Por exemplo Aqui embaixo Tem os lobos E ficar brigando Com eles Pegando o dente Pra montar Um sistema de defesa O que vocês querem ver De diferente aqui Falem pra mim aí Nos comentários Por favor Amanhece 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 Um, dois, três E E E E E Beleza Árvore pequena Árvore pequena Aqui tem umas grandes Joia Joia Eu consigo pegar só mais cinco Que não é o suficiente Mas vai ter que servir Vamos pra fazer Pra máquina de alquimia Aí na volta Eu já busco Essas pinhas Aqui também Aqui eu já cortei O bom dessa Desse Don't Starry É que não tem vento Como naquele do navio Lá Aquele do navio É tristeza Porque Começa o vento Tudo que você deixa no chão Assim vai levando embora É fogo Opa Tem abelha aqui Abelha é bom Pra fazer As As comézinhas A abelhinha Inclusive tem que pegar você Já já Volto por você Eu tô Mais pra cima Do porquinho Pra esquerda Joia Tá Vou largar algumas coisas Aqui que eu não preciso Agora Pra ter espaço Isso aqui Isso aqui Eu preciso refinar Madeira São quatro E mais a pedra E mais o ouro Joia Com isso aqui Eu faço Dois desses E faço um desse daqui Tará Eu quero colocar mais próximo aqui Pra não ficar tão longe Da Azar Beleza Beleza Agora eu pego Esse daqui Eu já posso Destruir esse outro Aqui Vou recuperar Algum recurso Eu não preciso Mais desse Beleza Quantas madeiras Eu tenho Sete Quase que Eu destruí Errado Tá Eu vou deixar Essa coisa aqui Essa coisa também O ouro também Que não vou precisar Porque eu vou ter que Ir lá e cortar Mais madeira E aí eu já vou Aproveitar Olha o sapinho ali Sapo fonte de comida Comida Ah Vou levar Uma A pá Por que eu não posso Levar a pá Eu vou levar a pá Eu consigo fazer Aquela foice Machado de ouro Aqui Beleza Vamos fazer uma A foice Na teoria Ela faz o seguinte Ela Ela daria pra cortar As coisas de Isso aqui eu faço Daqui a pouco Ela daria pra cortar A grama Essa grama aqui Muito mais rápido Na teoria Nunca testei Vamos testar já Ela é um mod Que eu coloquei Com extra Inclusive essa roupinha Não quero ficar usando ela Pra não gastar ela Nunca se sabe O dia de amanhã Aqui eu pego essa pá Já posso ir tirando Esse escotoco aqui E agora toda Toda árvore que eu cortar Vou plantar Meio perto Lá da minha base Ou até que não Sei lá Cadê aquelas árvores Que eu cortei Aqui Vai dizer que sumiu Ou ele cresceu Sozinho Duvido que isso aconteça Joia Era mais pra baixo Aqui ó Aqui também Aproveitar Até a última ponta Entendeu? Entendeu Quem não entendeu Tudo bem Não há problema Você tem que aproveitar As árvores Até a última ponta Natureza Madeira 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 Vai acabar aqui Meu machadinho Go 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 Aqui Vamos pegar Essas gravetaiadas Vou levar Essas duas Aqui Que não vai Gerar muita Madeira Mas eu não tenho Dão A tirar Muita Madeira E essa É a importância De você Ter Coisas Perto Da base E cuidado Que você Tá plantando E cultivando Aqui ó Inclusive Tô vendo Mais potoco Ali Aqui eu vou tirar Já E eu vou fazer Uma florestinha Lá pra esquerda Bem próximo Da base Só que você tem que cuidar Quando você vai fazer Esse tipo de coisa Que as vezes dá raio E o raio Queima tudo Tipo se ele acertar Um raio E botar fogo Isso pode virar Um problema sério Você perde tudo Peguei Gastei o de hoje Só Catando madeira Eu também Peguei quase 40 Vou pegar mais essa Agora Tô vendo Render essa coisa Que Ah Acabou de novo Então pega esse outro aqui E agora você pega essa lenha aqui E te leva Vamos lá Eu preciso fazer pelo menos Umas duas caixas Pra gente deixar As coisas guardadas Vou deixar esse cotoco aqui E vou soltar isso aqui Também aqui Pra ter espaço Agora aqui eu vou refinar Uma Duas Três E com isso eu faço Essa caixinha aqui E a caixinha eu vou colocar Aqui meio próximo Do porquinho Do porquinho Eu vou fazer duas caixas Tem um ditado que fala Quem tem um Não tem nada E quem tem dois Tem um É o ditado da redundância Agora eu já posso pegar Agora eu já posso pegar Essas coisas de volta Aqui E guardar Algumas delas Aqui Por exemplo Isso aqui Esse negócio aqui Eu vou usar Já Eu vou guardar Aqui agora Vou fazer Isso aqui também Isso eu preciso usar Isso eu preciso guardar Essa roupa Eu guardo Martelinho Eu guardo A foice Eu vou testar Comida Você come Vou até puxar de volta Essas pedras aqui Porque a pedra Eu preciso fazer Uma das fogueiras Mais ou menos Aqui Eu costumo deixar Alguém perguntou Por que eu coloco Lá atrás a máquina Porque eu uso pouco ela Eu uso mais a fogueira E as comidas Geladeira Aqui Geladeira e crock pod E isso aqui Eu deixei um pouco Para trás É como eu achei Um jeito de me organizar Não quer dizer Que você precise Fazer da mesma forma Caso você queira Legal Bom pra você Mas não tem uma regra Você faz Como você achar Mais interessante Joia Tá Agora eu preciso fazer o que Aqui Eu tenho Algumas coisas Que eu preciso fazer Você eu trago de volta E acho que Pedra também Cadê a comida aqui Comida Comida Essa também é outra coisa Que eu quero fazer Tá Quanto eu tenho De onze Então eu preciso De uma corda Difícil essa vida E esse é o problema Da máquina Porque se a máquina Tá lá atrás Você precisa fazer coisa À noite Você não enxerga Ela Aqui Tá ali ela Se a gente vem aqui No combate A gente vai fazer O seguinte Esse chapéu Capacete de futebol Que é uma Mambudinha de porco Que a gente pegou Do outro episódio E mais Uma corda Esse capacete Ele tá Eu deixo ele Meio que de sobressalência Aqui ó Se eu perder O meu e tiver Sem ouro Esse meu Ele precisa de ouro Pra ser feito Ele é o melhor Capacete que você pode Fazer com qualquer Personagem Este elmo É o melhor De todos Pra defesa Só que só ela Pode fazer Agora se você tiver Com o Wilson Ou com outro personagem Você faz aquele Capacete de jogador Que é aqui ó Luta e aí Capacete de jogador Futebol Ele já dá Uma ótima proteção Ele protege 85% Se não me engano Do Eu vou deixar O que é Raul aqui Tipo Material e o que é pronto Vou colocar Nessa segunda Cadê a roupa Isto Tá Outras coisas importantes Mochila Que a gente não fez Mochila Mochila Tá Aqui Mochilinha E Vou tirar Isso daqui Tá me enxando Saco Os dias estão passando Eu preciso fazer A geladeira Já Também Tem uma outra coisa Bem importante Que eu preciso fazer Que é o seguinte Eu preciso de Bastante carvão Então pra fazer Qual o melhor jeito De fazer carvão Botar fogo Numa floresta Só que você não quer Perder a floresta inteira Então você pode Gerar sua mini floresta Aqui ó Você planta As suas coisas Depois você vem Deixa ela crescer um pouco E põe fogo Aí você vai falar Cara Mas você tá queimando Toda tua madeira E tal Eu vou queimar Essas Daqui a pouco Eu vou descer E vou vir aqui embaixo Vou cortar essas outras E trazer pra cima As pinhas E aí com a pinha Eu planto mais Aqui em cima Porque nesse momento Eu preciso mais Do carvão Então você joga Conforme sua necessidade Eu vou jogar mais esse dia E na hora que acabar esse dia A gente vai cair fora Tipo encerrar o vídeo Tá Tem bastante madeira Aqui Como eu tenho madeira Eu vou deixar Uma fogueira reservada E esse resto de madeira Esses 20 aqui Eu vou deixar guardado Como uma reserva E aí onde eu precisar Eu vou pegar Eu vou descer aqui Eu quero testar a foice Que eu ainda não testei Essa foice aqui Stice Nem nome em português tem Quero ver se ele corta rápido Oh coisa linda Olha isso Aí sim Tá vendo? Que é tecnologia Isso não é feitiçaria É tecnologia Ó Que é jeito mais rápido De você cortar grama Impressionante Impressionante mesmo Tá Eu já vou aproveitar E vou dar uma 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 Matar umas aranhas Aqui pra pegar O carne de monstro Quando o cara é ruim É foda Eu quero pegar teia Na verdade Isso Teia Eu não vou matar Isso daqui Eu quero vir aqui Todo dia E pegar Um pouco dessas Teias ali E etc Puta Gostei dessa foice Gostei O que é comida Eu vou deixar pra direita Essas coisas Que são Pra Aprimorar Aqui Trazer coisas Pra cá Pra dubar E etc Deixar como coisa Raul aqui Isso até poderia comer Mas eu quero fazer Bem na real A geladeira Que ela deveria Tá em Comida Aqui ó Ah moleza Pedra Pedra eu tenho Eu achei em algum lugar lá Beleza Comida Comida Geladeira E aí eu vou fazer ela Meio perto aqui Da fogueira Por que? Porque eu quero Ter luz Quando eu for mexer com isso Então eu vou colocar ela Meio que aqui assim E bem na real Eu vou fazer duas Porque as vezes Você tem O que que faltou? Ouro Ouro Eu não tenho mais ouro Então é isso Então não tem ouro Não tem como fazer outra Essa pedra Não vou usar agora Eu preciso De comida Tá Vou fazer o seguinte Eu vou Fazer uma estratégia Que é o seguinte Cadê aquelas armadilhas? Essas aqui ó Graveto e palha Ótimo Eu vou pegar bastante graveto E aí eu vou vir Fazer um monte De armadilhas Aqui em cima E aí eu vou deixar As armadilhas Aqui de dia E de noite Eu venho e pego As perninhas de sapo É um jeito De a gente conseguir Comida bem fácil Sem Sem atrapalhar As coisas Então eu vou Lá embaixo Vou Não gostei Disso aqui não Vou deixar As ferramentas aqui Esse aqui Eu jogo pra cá O que eu não uso Vou levar também Esses cocôzinhos Aqui Cadê meus tais? Esse é muito bom E também vou começar A levar essas coisas Lá pra cima Porque eu quero Isso próximo Minha base Deixei o martelo Lá Deixei Vou cortar isso aqui Também Levar lá pra próximo 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 da base Recursos Eu quero trazer Recursos Pra próximo Eu já tenho Bastante coisa Que eu precisava Que normalmente Fica longe Que é As engrenagens E Ouro também Às vezes você não tem Onde achar O ouro é difícil Eu já tenho Já tive ouro Construi o que eu precisava De básico Agora eu preciso de bastante Madeira Grama Lenha Eu preciso dessas coisas Que são Materiais Não é primordiais Mas materiais Como é que eu vou chamar isso? É Raul Raul alguma coisa Vou levar isso aqui E vou transplantar Lá pra cima Eu vou limpar Essa área aqui E aí Por que? Porque aí Quando eu for Coletar essa Essa parada aqui Esses gravetos Eu só venho Do lado aqui Aperto o espaço E ele sai coletando Sem muito esforço Eu gosto disso De não ter muito esforço A coisa que me agrada Machadinho Essa aqui eu tô levando Porque eu quero levar As pinhas Pra plantar lá em cima Também Esse aqui eu também Trazer pra cá Agora eu não quero perder Esse daqui Joia Aqui a gente vê o seguinte A fome Tá bem forte E eu não tenho comida Só que eu tenho essa Essa tromba Aqui do Do elefantinho Então o que eu vou fazer No qualafante Eu vou cozinhar ela E quando você cozinha ela Ela te dá Bastante fome Bastante vida E bastante fome 40 de vida E 75 de fome Então esse aqui é esse Come ela Que ele quase enche tua fome É muito muito bom É legal você guardar isso aí Acompanhe-nos lá no Facebook E também no nosso grupo Da Steam Valeu Um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí